Onde o sol se esconde Não há nada melhor nessa vida Sinto selar o horizonte De você e eu, nosso romântico Vejo o outro lado dessa fonte Seu olhar me seduz mais ainda Ando louco pra ficar contigo E poder te amar Te dar meu paraíso Poder te dizer Tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Vou te conhecer Agora que estamos juntos nem pensar em se perder Só quero saber Se estar ao meu lado irá te fazer feliz Eu só sei dizer Que estou apaixonado e é tudo que eu sempre quis Não deixe de ser Porque tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Vou te conhecer Agora que estamos juntos nem pensar em se perder Só quero saber Se estar ao meu lado irá te fazer feliz Eu só sei dizer Estou apaixonado e é tudo que eu sempre quis Chega de infelicidade Vou de volta à liberdade Vou ficar sozinho novamente Antes só que infeliz com a gente Chega de sofrer Preciso viver Vou sentir por um momento A paz que eu não tinha tempos Mas não vou ficar me lamentando Pois a vida é dela eu vou levando Tenho tanto a dar Hei de encontrar Uma namorada Vida e verdadeira Assim que amada Minha companheira Homem vencedor Tenho grande amor Que me apoió Que me deu valor Que me apoiou Que me aboiou Que me apoiou Que me deu valor Uma namorada Vida e verdadeira Lá, 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 lá... Desça a rua lá, mas vem sem pressa de amar Não marque a hora e o lugar, vai ser de qualquer maneira Deixa fluir, que nada vai impedir Nosso desejo é maior, queima-me mais que fogueira Deixa rolar, mas vem se pressa de amar Não marque a hora e o lugar, vai ser de qualquer maneira Deixa fluir, que nada vai impedir Nosso desejo é maior, queima-me mais que fogueira Nenhum mais ilusente troféu, nenhum brilho que traz um olhar O seu beijo tem favos de mel, que doçura poder te tocar E sem medo de amar, sem feliz, o destino falou dessa vez Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar Não é só mais um caso de amor, de promessas e juras no ar Nem o filme que o vento levou, é paixão que chegou pra ficar E sem medo de amar, sem feliz, o destino falou dessa vez Vai rolar Lá, 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 lá...